Tem uma paixão no peito Amor perfeito, mulher em forma de flor Eu estou apaixonada, por seu olhar se lutou Mas se ela é comprometida, eu pertenço a outro amor Querida, se você me ama, não diga a ninguém Somos casados, mas temos direito de amar também Meu coração está preso, mais grande do teu olhar Os meus lábios têm desejo de um dia te beijar Porém, se o cruel destino vier nós dois separar Entrego a ti esses versos que fiz pra você levar Querida, se você me ama, não diga a ninguém Somos casados, mas temos direito de amar também Querida, se você me ama, não diga a ninguém Somos casados, mas temos direito de amar também Música 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 Música